Olá, queridos morogadeiros, tudo bem com vocês? Hoje temos um vídeo bem curto, mas muito importante. Vocês aí escolheram um desses três livros para eu colocar na minha TBR de abril. Já rolou a imagem lá no Insta, então vem conferir um pouquinho sobre essas obras e vocês votam nos comentários e no Instagram. A Procura de Aldrin, da querida Sofia Kinsella, vai contar a história de uma garota que começa a sofrer bullying na escola e esse bullying vai cada vez aumentando mais até que ela começa a ter um transtorno social muito grande ela não consegue ficar no meio das pessoas e se isola cada dia mais. Ela começa a usar os óculos de sol como maneira de refúgio e inicia então um tratamento com uma psiquiatra. E aí, nesse meio tempo, ela vai fazer amizade com um rapaz chamado Linus que é o parceiro de games do irmão dela e o que ela não esperava é que talvez encontrasse o amor nesse rapaz e uma chance de se recuperar desse supor que ela está vivendo. Com certeza vai ter essa pegada engraçada que a Sofia Kinsella sempre traz pra gente já faz algum tempo que eu queria ler esse livro muitas pessoas falaram bem e eu acho que é um tema interessante que a gente conversar o bullying está aí para todos, em todos os lugares e é um tema bem relevante então se vocês preferem que eu leia A Procura de Aldrin no mês de abril votem aí livro 1. O Sol para Todos de Harper Lee é a segunda opção de leitura aí na minha TBR e vocês devem saber que esse livro é um clássico aí da literatura norte-americana e vai contar sobre um caso de estupro que acontece um negro estupra uma branca e aí esse caso vai a julgamento e um advogado tem a sua família e vai cuidar desse caso só que aí vai ter muito racismo envolvido vai ter muitas questões sociais e políticas e um debate bem direto a essa questão social a esse problema social será que realmente esse cara estuprou? será que eles estão julgando esse cara por ser negro? é complicado né? as pessoas que se jogaram na leitura falaram que é um livro assim pra mexer com a sua cabeça pra você reconsiderar perspectivas pra você compreender como era a situação no passado e vai te envolver de uma maneira positiva e um pouco dura então se vocês querem que eu leia o livro mais cabeça votem no livro 2 nessa edição aqui nós temos 3 livros da querida, adorada, maravilhosa Jane Austen mas eu vou ler somente o primeiro que será razão e sensibilidade então é esse razão e sensibilidade que está em pauta e ele vai contar a história de duas irmãs que estão naquela época do casamento só que uma é completamente o oposto da outra uma é ligada à música, à liberdade e a outra é um pouco mais pudica e leva muito a sério a prudência e o decoro é um clássico, gente eu queria muito ler porque eu comprei esse livro há algum tempo e eu estou bem ansiosa pra ter um contato direto com as obras da Jane Austen porque eu quero ler em sequência depois eu quero comprar a continuação desse livro aqui na verdade são outras 3 obras dela que é a edição de capa azul da Martine Claret e se vocês querem que eu leia tenha contato com o clássico tenha contato com algo que todo mundo fala por aí há séculos então votem nesse terceiro livro Razão e Sensibilidade da Jane Austen então opção 3 votem aqui embaixo nos comentários pra mim contem qual livro vocês querem que eu leia e também votem lá no meu Instagram que vai estar aparecendo a imagem aqui me sigam lá e votem na imagem também caso prefiram se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e faça parte dessa família borogodeira me siga lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat e na fanpage do Borogado Literário a gente se vê em um próximo vídeo lembrando que amanhã começa o VEDA e teremos vídeo todos os dias no mês de abril se essa pessoa aqui aguentar mas está nos planos alguns vídeos já gravados então simbora aí amanhã a gente se vê fui